Nome da música, canta, é de Maurício Manieres, Fábio Góes e Alexandre Grosz. André Leono! Salve, salve! Salve, salve! Tudo que é de bom em mim, eu já te dei, eu já te dei. Tudo que é de bom me faz lembrar você, você é esse. Se quer saber, essa questão é pra você, você é. Se quer saber, ainda te espero bem. Se quer saber, essa questão é pra você, você é. Volta pra mim, o que se passou, agora tanto faz. Sem o seu olhar, não me conheço mais. Como é louco o mundo, um mundo sem gostos. E não vou te enganar, existe algo em mim, que me faz pensar em você, de novo. Tudo que é de bom em mim, eu já te dei, eu já te dei. Tudo que é de bom me faz lembrar você, você é. Se quer saber, ainda te dei, eu já te dei, eu já te dei, eu já te dei, eu já te dei. Essa questão é pra você, eu já te dei, eu já te dei, eu já te dei, eu já te dei. Se quer saber, ainda te espero bem. Se quer saber, ainda te espero bem. Se quer saber, essa questão é pra você, você é. Se quer saber, ainda te espero bem. Não dá pra mim